Olá, preciosas e preciosas da Jana! Hoje eu estou aqui na Ingrid Gricelli. Novidade para vocês direto do fabricante, vamos ter peças em viscolaica, vamos ter peça em linho, aqui também no viscolinho, aqui é bem galine, aquela moda casual para você que quer revender com ótimos preços, tá? O tamanho dela vai até os 50, então é muito eclético para vocês aí que são atacadistas, olha só, pecinhas de 25 reais, esse shortinho maravilhoso em linho também, olha essa peça, tá de quanto essa, né? 40 no atacado, vamos ter muito shortinho, bermuda, calça e capri, né? Esse shortinho todozinho tá de quanto? 38 no atacado, várias cores, né? Todos eles com várias cores para vocês. O atacado aqui na loja, na loja são três peças e para envio seis peças, é muito viável para você que é atacadista, é ótimo, porque não tem muita quantidade, não é? E olha só, não precisa de comprar por grade, nada disso, aqui é direto do fabricante para você vender o melhor, e olha essa, que charmosa, gente, essa aqui no viscolinho, maravilhoso, charmosa, né? Temos esse modelo, tá quanto no viscolinho? 30 reais esse modelo, charmoso, né? E essa calça, tá quanto essa calça? 50. 50 calça, olha que linda, gente, são peças para você se vestir muito bem. E esse também na viscose, olha que charmoso, viscose de qualidade, estampa exclusiva. A viscose tá quanto? 30 também. 30. Olha, todos em viscose, tá 30, né? 30. Olha, qualquer blusinha, 30 reais, muito top. Para você que é revendedor, aqui o preço tá maravilhoso. E essa é uma Capri, olha só, linda, ela também no linho, muito charmoso, né, gente? Essa aqui tá quanto, minha princesa? 45 no atacado. Olha a variedade de peças para vocês, muitas blusinhas, charmosa, aqui tem muita quantidade. E eu vou mostrar para vocês o macacão também. Tá quanto esse aqui, o macacão? Olha, o macacão maravilhoso. Ele, o macacão joga, né? Com elástico embaixo, com bolso. Também, ele viscolinho, né? Forrado. Forrado, 60, né, esse? Muito charmoso. Olha a blusa, linda, branquinha. Essa aqui vai ter várias cores também. Ó, a manguinha princesa. É moda luxo, né? Tá de quanto esse? É 30? 30. Todas as peças em blusa, assim, 30 reais. Como essa também aqui, né, ó? 25. Ah, essa é o tamanho menor, né? 25. Isso, até o 44. Ó, ela vai ter peças também de 38, né, ao 44, né? Isso, eu tenho peças que vai de 40 até o 44, que sim, que é esse, 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 que é esse. Ah, então, ó, para você que já é mais magrinha, aqui também tem peças para vocês, tá? Porque ela vai ter produto... Até o 44. Até o 44, tá quanto ela? 45 no atacado também. Isso, é linha, muito charmoso. Gente, é moda clássica aqui para vocês, tá? Olha essa peça aqui também, maravilhosa. Essa tá 30. Também, essa é o tamanho grande, tá prendida pra isso. Uhum, muito linda. Olha essa, ó. Ombro a ombro, ciganinha, na viscose. 30? 28. 28. Então, os tamanhos menores, 28, o tamanho maior, 30. Arraso, lindas peças. 25 tá mais... A calça, puxar, 45. Essa aqui é de viscolinho também, né? É linho. É linho. Olha, é de linho. E esse vai ter várias cores, né? 30. Tem de 30. Então, 44. Ó, essas aqui vai ter várias cores, até o 44 também. Atacado, como eu falei, aqui três peças variadas e para envio seis peças variadas. Sucesso para vocês. Vem conhecer. Chama no zap. O atendimento aqui, qual horário? De seis da manhã até as treze horas. De segunda a sexta, né? Segunda sábado. Ah, no sábado também é o mesmo horário, tá? Segunda sábado, é o mesmo horário. Olha a variedade de peças aqui para vocês, gente. Muitas cores. Peças de qualidade. Bermudinhas. Olha a tonalidade das bermudas. Muito chique, né? Para você que busca novidade assim, ó. Peças clássicas. Ó, casual. Chique. Uma mais linda que a outra, né? Então, vem para a loja. Vem conhecer aqui. Ingrid Grisselli. Moda Plus Size. Mas tem tamanho também. Do 38 até o 44, né? Vamos ter tamanho para vocês também. E não é só plus. Novidade aqui, a loja 31, 24. Então, é só dinheiro, amiga? Aceita cartão. Ó, aceita cartão. Que luxo. Aceita cartão. Débito, crédito. A loja é toda completa. Envia correio, transportador, entrega no ônibus. Faz tudo para você ter o melhor aí na sua loja, tá? Então, revendedora, sacoleira, pode vir conhecer. E quem não puder vir, chama no zap que ela faz envio, tá? O envio, só seis pecinhas, variada. Vem para a loja. Vem para a Ingrid Grisselli. Vem para a Ingrid Grisselli. Vem para a Ingrid Grisselli.